Oi, Círio Posso sentar? Oi, pode, claro Licença Prazer, Mário Júnior Você é o Mário Júnior do TikTok? Esse mesmo Você é o fenômeno da internet Obrigado É você mesmo? Sou eu Não é possível Você vai conversar comigo agora? Vamos trocar uma ideia Caramba Eu tô muito feliz Desculpa, calma, calma Eu tenho que falar pra você uma coisa O que? Eu não consigo parar de reparar nesse teu sorriso Agora eu fiquei sem jeito Ah, eu fiquei muito sem jeito Obrigado Obrigado Você tem um sorriso muito bonito também Muito obrigado Eu adoro usar suas figurinhas no WhatsApp Eu também tô amando elas Fala, rapaziada Tudo certo? Hoje o Brasil que deu certo é mais do que especial Pois estamos aqui com a maior revelação da internet Is Mário Ou LZ Mário Ou simplesmente Mário Júnior Tudo bem com você, Mário? Tudo bem Tudo ótimo É um prazer estar aqui fazendo esse vídeo com você Me tira essa dúvida aí Como é que é a pronúncia correta? Porque é um L minúsculo, né? Só que muita gente tá te chamando de Is Mário, né? Então, mas deixa eu contar Só não é o L maiúsculo Porque não pode eu colocar o L maiúsculo no primeiro user Aí fica o L minúsculo Mas é LZ Mário Já tentei botar o L maiúsculo Mas nunca entra com L maiúsculo É por isso que rola essa confusão Significa alguma coisa o LZ? É seu sobrenome? É porque o meu nome é Mário Luiz Ah, tá Entendi Mas, galera Eu só queria explicar aqui Pra quem não conhece O Is Mário Ou Mário Luiz Ele é o maior fenômeno do TikTok Da atualidade Fazendo vídeos românticos Que nem esse que você viu aqui no começo desse vídeo Fazendo declarações de amor Para meninas Para meninos também Por que não, né? E, cara Mário, eu queria saber de você Da onde vem a inspiração Pra esses vídeos, assim, né? Você tira a inspiração da onde? Das comédias românticas? O que que é? Para os vídeos de Point of Vision Os povos, né? Sim Então, na verdade No TikTok é muito comum Esse tipo de vídeo, né? Mas aí eu comecei a pegar Os TikToks aqui de fora Fui dando uma analisada E vendo qual era o estilo Que me encaixava melhor E fui dando Coloquei do meu jeito que fazer Do meu jeito que eu gosto de fazer E aí Aos tempos Foi tomando o formato Que é hoje Sim E aí você mesmo Que cria os roteiros, né? Porque eu sinto que tem Uma influência muito grande De filmes de comédia romântica, né? Que acho que são filmes Que já faz um tempo Que eles até estão Meio fora de moda, assim, né? Já é uma coisa Até antiga Eles faziam muito sucesso No passado, assim Você é um grande fã De comédias românticas? Acho que sou um fã De carteirinha De todos os filmes De comédias românticas Então Não tem como negar isso Eu sou o maior Fã de comédias românticas Acho que do planeta Qual que você gosta, assim? Cita alguns, assim Que você curte muito Olha, eu gosto Eu gosto muito Do A Proposta Que é com A Sandra Bullock E o Ryan Reynolds Eu gosto com Ashton Kutcher O Sexo Sem Compromisso E o De Repente Amor Também Que é filmes bem antigos Aí tem outros também Com Ele era bem famoso Ele é bem famoso Só que eu esqueci o nome dele Fazia várias comédias românticas Ele fez até Minhas Adoráveis Ex-Namorados Esqueci o nome da toa Não Não o Adam Sandler, não Não É outro Ele daí Agora ele mudou Mudou Os filmes dele Mas antes ele fazia Bastante comédia romântica Eu não estou lembrado Desse filme Minhas Adoráveis Ex-Namoradas Mas você é fã do É uma que aparece Aparece Três fantasmas Do passado Três fantasmas E aí ele Revê elas É muito É muito bom O filme Eu gosto Ah, pô Eu fico feliz Com essa Com essa influência Porque eu sou um grande fã De comédias românticas Também E eu espero Que elas voltem A se tornarem Um populares Assim um dia Ismário Uma coisa Você Já fez aula De ator Você Tipo Da onde você tira A inspiração Assim Você já fez aula De dublagem Você é muito bom Em dublagem Também, né Então Nunca fiz aula De ator Dublagem Nada Tudo Acho que Sou só eu Na frente da câmera Então É o resultado É na hora É na hora É na hora Mas você já sonhou Em ser ator Você tem esse sonho Na sua cabeça Eu Eu me Todo filme Da Netflix Que eu vejo O filme Ou A próxima armaliação Eu me vejo dentro Falando Nossa Eu podia ser esse cara E Ô Mário Deixa eu te falar Vamos entrar num assunto Um pouco mais sério Agora Seus vídeos aí Incomodaram Uma galera Até uns influenciadores Grandes Que Enfim Não gostaram muito O que você achou disso? O que você acha Que isso acontece? Então No começo Assim Quando o primeiro vídeo Viralizou No Twitter Eu confesso Que eu fiquei meio assustado Com a repercussão Porque não é normal Tem um monte De amigo meu Mandando mensagem Cara Estão Só falando de ti No Twitter Confesso Que eu fiquei assustado Mas quando eu vi As pessoas Os famosos Grandes Retuitando Ou comentando Algo Eu encarei Na maior leveza Do mundo Porque eu conheço Eles Sei Sei da índole Deles E sei que eles não fizeram Para me prejudicar Ou algo do tipo Então eu tenho Maior carinho E respeito Por eles Confesso que Gosto do Felipe Neto E Brunha Marquezine Sempre admirei Ela como atriz Então Tenho o maior carinho E respeito E não tenho nada Nada contra Adoro eles Se quiserem Falar comigo Estou aberto Para conversar Com eles Porque eu não tenho Nada Como é que eu posso dizer Nada contra eles Entendi totalmente O porquê De eles terem retuitado Então Não tenho nada A comentar sobre isso Para mim Eles são incríveis Os dois Sim Sim E você chegou Eu gostei muito Da resposta Que você gravou Para eles Acho que você foi Muito Você foi muito Elegante Na maneira Como você respondeu Muito gentil Também Você fez esse Desabafo Pedindo mais Empatia Nas redes Você acha que tem Muito ódio Nas redes sociais Como é que você Está vendo isso Eu acredito Que é um É um reflexo De tudo que acontece No país Esse ódio Que gera Nas redes E tudo mais Porque A gente está Numa fase Numa época De pandemia E As pessoas Estão trancadas Em casa E acaba Gerando ódio Por coisas Gratuitas Por coisas Que às vezes Não tem a menor Expressão Não tem Nada de mais Eu lamento Eu realmente Lamento por isso Mas acredito Que muitas pessoas Que falaram De mim Não conheci O meu Real propósito Dos meus vídeos Então eu sou bem Tranquilo em relação A isso E Vida que segue Sim Acho que teve também Muitas matérias Que saíram Sobre você Você já deu Umas entrevistas Para o UOL Para o G1 Até o próprio vídeo Que eu fiz No Brasil Que deu certo Fizeram uma análise De que existe Um conflito De gerações De que talvez Essa galera Que é mais Millennial Não entende direito Esses vídeos Do TikTok Você acha que Esse ódio Ele geralmente Vem de uma galera Que é mais velha E que não entende O seu conteúdo Ou você vê gente Também mais nova Eu acho Que Eu acredito Que sim Porque Até os meus vídeos Visualizarem Eu já tinha 250 mil seguidores No TikTok E não tinha Nenhum problema Sabe E eu nunca Não foi de agora Que eu mudei o conteúdo Então Eu acredito Que pode Pode ter sido Eu não vou Ser o cara Que vou apontar E vou falar Ah Foi por causa disso Pode ser A gente nunca Vai saber O real motivo Mas São várias Hipóteses Que são criadas Então Não tem como Definir exatamente O que foi Que aconteceu Sim Está faltando Romantismo No mundo Eu acredito Muito Principalmente No Brasil Você acha Que no Brasil Para quem não sabe Você mora na Inglaterra Você mora no interior Da Inglaterra É isso? Isso Moro em uma cidadezinha Perto de Bristol Já faz tempo Já faz 3 anos Que você mora? Entre idas e vindas Podemos colocar 3 anos E o que você faz Aí na Inglaterra? Eu trabalho Num hotel Mas como Por causa da pandemia O hotel Está fechado Mas eu Continuo empregado É só porque Estamos fechados Entendi E aí Nesse hotel É onde Trabalho O Sr. Johnson O Sr. Johnson É um grande personagem Dos seus vídeos Também A galera Sempre fala Do Sr. Johnson O Sr. Johnson Está obrigando O nosso mito A carregar Várias caixas Então Ele é seu chefe Então Ele não é meu chefe Diretamente Ele é um cara Que trabalha Aqui no hotel Entendeu? Mas Ele é meu amigo Ele é já um senhor De idade Então Achei legal Na hora que eu estava Pensando no nome Achei legal Falar o nome dele Ele não é seu chefe Diretamente Mas ele é Seu amigo Ele é de outro Departamento Entendi Por que você decidiu Colocar ele Assim Nas histórias Por causa Que eu pensei Eu pensei na história E falei Nossa Eu preciso do nome Do meu chefe Sr. Johnson Sr. Johnson É isso Ele está sabendo Do seu sucesso Já? Não Nem tive tempo De falar com ele Acho que ninguém Aqui do meu trabalho Meus amigos Aqui da Inglaterra Não estão sabendo Isso São os amigos Meus que viram Meu Instagram E perguntaram Caramba Como é que o Instagram Subiu tanto Ele também Ele respeita As mulheres Você disse Numa das entrevistas Que você deu Que o Sr. Johnson É um homem Muito respeitoso Com as mulheres Muito 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 Com as meninas Aqui do hotel Ele é Um cara super Gente fina Gente boa Demais Sim Então é bom saber Que o Sr. Johnson Também está respeitando A quarentena O hotel está fechado E esse romantismo E esse romantismo Seu Mário Você aprendeu Mais com quem Você aprendeu Muito com o Sr. Johnson É de família Onde que você aprendeu Esse seu jeito Que conquista Tanto O Brasil Olha Eu acredito Que é a junção De várias coisas Óbvio que eu tenho A minha personalidade Própria Meu caráter As coisas que eu acho Certo e errado Mas tive muita influência Dos meus pais Da minha mãe Dizendo o que é certo O que é errado Das coisas Que eu assisto Das coisas que eu consumo Como por exemplo Comédia romântica Pessoas que eu me Que eu me espelho Então é a junção De várias coisas Que nasceu Essa minha personalidade Então Eu acho que é Mais ou menos isso Fico feliz Você já viveu Um grande amor? Já Já vivi Grande amor E já vivi Decepções também Pode falar Foi no Brasil Ou foi Foi na Inglaterra? Foi É Foi no Brasil Foi minha Minha primeira namorada Foi no Brasil Isso No momento Você tá solteiro, né? No momento Eu tô solteiro Isso A procura de um papai gêmea Olha Garotas Que estiverem assistindo Esse vídeo Mário tá solteiro Mas me diga uma coisa Mário Por que que Você acabou indo Pra Inglaterra? Você morava onde No Brasil? Eu morava em Florianópolis Eu nasci em São Paulo Mas me mudei pra Florianópolis Com um ano de idade Então me considero Um Florianopolitano Mas Fui pra Inglaterra Na verdade Pra passar seis meses Com a minha tia Que mora aqui Meus primos Acabei gostando Daí voltei pro Brasil E quis voltar de novo Pra cá E aí Aqui estou Legal E a Letícia Ela não existe A Letícia É o nome que você inventou Também Pros seus vídeos Então eu acredito É uma grande decepção De muita gente Saber que a Letícia Não existe Mas infelizmente Ela não existe Só foi o primeiro nome Que veio na minha cabeça Na hora que eu tava gravando Então Cara Eu Eu botei lá no Twitter Falei Ah Que pergunta Vocês gostariam de fazer Pro Ismário Falei lá Deixei pra galera A galera deixou Algumas perguntas Eu vi que Muitas Letícias Me responderam Falei Ah Fala pra ele Que meu nome é Letícia E tá Você tá recebendo Muitas propostas Amorosas Muitas Devido ao sucesso A gente A gente acaba recebendo Tentando dar atenção Ao máximo Agradecer o carinho De todo mundo Que manda mensagem A gente acaba Acabo tentando responder Todo mundo Mas acaba sendo Muita mensagem Mas a gente Eu agradeço muito Pelo carinho Que eu tô recebendo Ismário Você está De malas prontas Pra voltar Para o Brasil É isso? Você fez um stories Falando alguma coisa Desse tipo Misterioso Mistério Mistério Mas sim Tô pra voltar Para o Brasil Tô a um passo De voltar Para o Brasil A gente tá vendo Ainda tudo Que tá acontecendo Sentamos Pra analisar Tudo que tá acontecendo Mas quero muito Minha vontade De ir para o Brasil Antes disso tudo acontecer Minha vontade Já era De voltar Para ir para o Brasil Acho que isso Só influencia Cada vez mais Do que você sente Mais falta Aqui no Brasil? Aí no Brasil O arroz e feijão Da minha mãe Isso faz falta Mesmo Mas as meninas Você acha que elas São muito diferentes Aqui As brasileiras Das inglesas Quando você Faz os seus TikToks Você tem em mente Brasileiras Você tá falando Em português E tal Você acha que Rola uma diferença Muito grande Rola no sentido De como Como agir com elas Entendeu? Como a nossa cultura É diferente Tem uma certa Diferença De como você vai Tratar ela No sentido De quando você Vai chamar ela Para sair Essas coisas Esses times São diferentes Daqui Com o daí Do Brasil Mas a gente Acaba se acostumando Com o tempo Sim, sim Eu queria falar também Mário Sobre seu estilo Muita gente Comparou ao George Michael Cantor Por conta do Seu brinquinho De cruz Por conta do cabelo Você já conhecia O George Michael? Então É até engraçado Contar essa história Para você Porque antes De eu vir para cá Para a Inglaterra Quando eu ainda Estava indo no Brasil Uma galera já falava Que eu era parecido com ele E aí Quando eu vim para cá Quando eu comecei A trabalhar no hotel E até antes Muita gente Falava Nossa Você é a cara Do George Michael George Michael E aí Eu até achei curioso Quando vocês estão falando Então realmente Eu pareço com ele Mas é uma Pura coincidência Porque eu não Não acompanho As músicas dele Então é É uma coincidência Fico feliz até Não Fiquei bem feliz também Até porque Esse O brinquinho de cruz Você usa Por causa do George Michael Ou não Não tinha nada a ver Porque é estilo Porque eu gosto Você se inspirou Em alguma outra pessoa Eu vi muitos caras usando E eu falei Acho que vai ficar legal em mim Cara Mas é sucesso Acho que a gente tem que fazer Até uma linha De brinquinho de cruz Para vender na loja do Brasil Que deu certo É Nossa Ia ser legal hein Pô Vou fazer uma linha Baís Mário Lá E tem outra coisa Que a gente falou também É que sua voz Para mim Pelo menos Lembra muito A do menino Ney Você concorda Com isso? Olha Confesso que depois Da entrevista Eu comecei a reparar Depois da Do vídeo Que eu vi seu Eu comecei a reparar Acho que Parece um pouquinho Meu pai comentava isso Também Agora adulto Ney Mas quando era Menino Ney Ele tinha Ele tinha essa voz Assim Mas o tom de voz Acho muito parecido Você gosta do Neymar? Gosto Gosto muito do Neymar Como não gostar Como não Tem uma pergunta Também A galera aqui Que assiste O Brasil Que deu certo É muito fã De reality show Essas coisas Sim E a galera Sempre pergunta Se você Participaria De um reality Se você fosse convidado Você toparia Entrar num reality show Tipo Numa fazenda Por exemplo Olha Nunca passou Na minha cabeça Se eu participaria Ou não Mas eu Teria que sentar E analisar Com calma Pra ver se era Se era legal pra mim Se eu ia gostar Porque Confesso que eu nunca Nunca fui Muito fã De reality shows Mas Pensaria Pensaria no caso Não sei Não tem como Te dar uma resposta Agora Teria que pensar Com calma Pra analisar Não rolou Nenhuma proposta Ninguém te sondou Não 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 rolou Nenhuma proposta Até vi Um monte de hashtag Subindo Mário na fazenda Mas Até achei legal Mas Mas não Não aconteceu ainda Não rolou Nenhuma proposta Você não acompanha Você nunca acompanhou BBB Eu acompanhei Esse último BBB Ah é Você comprou Pra quem Você estava Torcendo Não 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 tinha Não tinha Não tinha lado Não Eu só Estava acompanhando Eu só Na verdade Eu nem acompanhei Não vi nenhum Só vi as coisas Que estavam passando No Facebook Entendi Não rolou Também nenhuma Proposta De novela Assim Então Então Tá Tá vindo Bastante coisa No e-mail A gente tá recebendo Bastante coisa Bastante coisa mesmo Então a gente tá Analisando com calma Tudo que vai acontecer Ainda é muito recente Tudo isso A gente não sabe O que vai acontecer Então é um dia De cada vez Deixar as coisas Fluirem naturalmente Dia após dia E a gente tá Analisando com calma Essas propostas Mas estamos recebendo Bastante E se Deus quiser Vai dar tudo certo É tudo muito recente Mesmo Assim Faz Quanto tempo Que faz Que você percebeu Mesmo Que você estourou De verdade Assim Que você Ficou assustado Assim Foi quando Os famosos Me mencionaram No Twitter O Whindersson Nunes Eu falei Caramba Agora Eu viralizei O primeiro Muito famoso Foi o Whindersson Nunes Que te Botou seu vídeo Lá Foi o Whindersson Nunes Nesse momento Você ficou assustado Assim Qual foi a sua reação Então Eu fiquei Meio Por causa Que naquele momento Tinha muita gente Me criticando E como Eu Eu não tava Acostumado com isso Sair de um Anonimato total E aí ver Muita gente Me criticando A gente Eu fiquei Confesso Que fiquei assustado Mas depois Com o tempo Conversando com meus amigos Minha mãe Fui entender tudo E aí Hoje eu lavo Tranquilamente Numa boa Tudo isso Sim Legal Quanto tempo Já que você Já fazia os TikToks Desde quando Eu comecei a gravar Diariamente Assim sério Faz uns dois meses E meio Dois meses e meio Que você intensificou A produção É Antes eu só fazia De brincadeira Pra mandar Pros meus amigos Entendi Tá Você tá monetizando Já Porque você já tem Muitas visualizações Então Ainda não Eu tô procurando Saber essas coisas Certinho Tem muita gente Me ajudando Então a gente Tô vendo certinho Ainda Cara Mário Você é um talento Você É um cara Muito gentil Também Que tá Trazendo um trabalho Maravilhoso Cara Eu Fico muito feliz Inclusive De você Tá disponibilizando O seu tempo Aqui pra mim Porque eu imagino Que Deve Estar uma correria Em sua vida Deve estar Dando entrevista Todo dia Eu imagino Que Não deve Parar A caixa De mensagens Confesso Que é meio estranho Eu falar Que tô dando Entrevista Mas O começo Do sucesso É assim Mas então Você intensificou Foi durante A pandemia Foi durante Foi por causa Também Do feedback Como eu comecei A receber Muitas meninas Que estavam gostando Do meu conteúdo Muita gente Estava gostando Eu falei Caramba Eu acho Vou fazer Sabe Porque Vou começar a fazer Porque é legal Mas não Não imaginava Que eu ia ter Uma proporção Dessa tão rápida Pra O UOL Me chamar Pra Entrevistar Globo Confesso Que Nem nos meus maiores sonhos Esperava isso Sim Não Mas Você merece Foi merecido Tudo isso Você Você falou Que intensificou Faz dois anos Dois meses e meio Mas Você já Fazia o mesmo Tipo de conteúdo Antes Antes de viralizar Muito Então Antes Eu fazia Os vídeos Que a galera Que toda a galera Fazia no tiktok De musicazinha Sabe Dançando Quando eu comecei A fazer esse tipo De conteúdo Aqui no espelho Ou Os povos Foi em dois meses e meio Legal E Já deu certo Essas cantadas aí? Olha Eu confesso Que ainda não Acho que Acho que deu Porque eu tô recebendo Bastante mensagem Mas Pessoalmente Acho que já Deu também Você tá no seu cenário Onde você grava os vídeos Estou Estou aqui no meu cenário Você consegue mostrar um pouquinho Do quarto? Deixa eu ver aqui É um cenário famoso A internet toda Conhece o seu quarto Aqui é o meu quarto Aqui é a minha cama Tá uma bagunça Aqui é a janela E aqui tá o espelho Onde eu gravo Fico muito feliz Aqui De Estar Nunca imaginei Estar de frente Aqui conversando Com você Nesse cenário Famosíssimo Na internet Então Já tem gente Pedindo pra mim De dar uma agonia Ficar vendo os tênis Ali em cima Mas se eu tiro dali Eu não tenho onde botar Caramba Cara Tênis é um negócio Muito difícil De guardar De achar um lugar Certo Exatamente Porque eu posso Vai amassar eles Cara Mário Queria te agradecer Demais mesmo Por ter Enfim Concedido um pouco Do seu tempo Eu imagino que está Uma correria De novo Sua vida Cara Obrigado mesmo Por ter Conversado Aqui comigo Fico feliz Que você gostou Dos vídeos Que eu fiz Sensacional É verdade Parabéns pelo trabalho Parabéns pelos outros vídeos Também Que eu dei uma olhada Também Vídeos Vi que você Acompanhou bem de perto O Big Brother Então parabéns pelo trabalho E todo o sucesso A gente comenta Bastante Rally Show No canal Acabamos de bater 100 mil Acabamos de bater 100 mil Exato Mário Cara Muito obrigado Mesmo Pelo papo Eu queria dizer Para a galera Também que assistiu Esse vídeo Que curtiu Para se inscrever No canal Do Brasil Que deu certo A gente já bateu 100 mil Agora Mas vamos rumos A 200 mil E um milhão Depois também Deixar o like Comentar Mandar para seus amigos Você também é fã Deste grande talento Aqui Ismário Mande para seus amigos Você gostou dessa entrevista Mande para eles Ismário Muito obrigado Novamente Agradeço Sucesso para você Você merece muito Você É um cara Que A generosidade Está Está clara Em você Obrigado De verdade Fico muito feliz Pelas palavras Fico feliz De saber Que tem pessoas Que entendem O meu propósito Entendem O meu tipo De conteúdo E só para reforçar Mais uma coisa Entendo totalmente As Os memes Que acontecem E eu sou o cara Que mais dou risada Com todos eles E fico muito feliz Pelos memes Porque eu sou um cara Muito brincalhão Então É sensacional Tudo que está acontecendo Os memes A galera falando bem Então Eu estou nas nuvens Nesse momento Pô Eu imagino Eu imagino Pô Que bom Que bom Que bom Que você está curtindo Esse momento E cara Esqueça todo esse hate Porque eu acho Que você Tem muito mais love Do que hate Eu acho que você É um cara bem amado Aí E cara Eu estou vendo Que a galera Também está Está abrindo os olhos Para isso Fala Pô Não tem Não tem por que Ficar jogando hate No cara Assim De graça Sabe Eu fico feliz Por ter Por ter mudado Essa situação Tão rápido Em menos de uma semana Eu acho Que Que a galera Começou a olhar Para mim E viu Caramba Não tem por que Então eu fico muito feliz De saber que a minha Personalidade Consegue cativar as pessoas Até mesmo com humor E com Assuntos sérios Então eu fico muito feliz De ter Essa diferença Até mesmo na idade Porque eu vejo gente De 25, 30 anos Mandando mensagem Para mim Falando que dão Muita risada Com meus vídeos Eu fico muito feliz E vejo gente falando Que adoraram meus vídeos Pelo lado romântico E é o meu propósito Que eu quero juntar Comédia com romance Por isso comédia romântica Então eu fico muito feliz Por esses dois pontos E fico muito feliz Por tudo Cara, muito obrigado Por trazer isso Por trazer esse romantismo De volta Para o Brasil Você vai voltar Para o Brasil Então você vai Vai deixar o Brasil Um pouco mais romântico Também Muito em breve Tomara, tomara Acho que Tempos melhores Estão vindo Muito obrigado Muito obrigado mesmo Que é isso Foi um prazer Qualquer coisa é só chamar Abração Eu queria te pedir Só mais uma coisinha Você podia fazer um vídeo Aí sem a minha participação Vai da sua criatividade Fazer no espelho Ou encenação Encenação, né? Encenação É, encenação 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 Que nem eu improviso Nos vídeos, tá? A galera tá perguntando Se eu faço texto Ou não faço texto Porque senão Não sai natural Oi Oi Letícia, né? Então Eu tenho uma pergunta Para você Você conhece o canal Brasil que deu certo? Não? Então Eu tenho que te contar Que eu acabei de dar Uma entrevista para eles Sim Para o Ciro Você vai lá assistir? Tá bom Estou esperando Eu acho que ficou legal Você chegou a ver o vídeo Que eu fiz lá no canal? Eu vi Eu vi os dois Eu vi os dois Muito bons Os dois De verdade Obrigado de verdade Por essa Por essa moral aí Fico muito feliz De saber que eu tenho A voz do menino E aí